Saudade, tenho saudade, desse além que deixo-lhe então. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Saudade, tenho saudade, desse além que deixo-lhe então. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Saudade, tenho saudade, desse além que deixo-lhe então. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Saudade, tenho saudade, desse além que deixo-lhe então. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Outra hora pôs-te ao jardim, agora não és assim, pôs-te um selenho da nação. Obrigada.